A presença de doadores começou a aumentar, mas a preocupação com o estoque permanece. Mesmo antes da pandemia, nós já tínhamos dificuldade de adesão de pessoas para doação de sangue. Então, com a pandemia, essa situação, esse cenário da pandemia, ficou muito mais preocupante em relação ao estoque se manter equilibrado. A redução acontece principalmente por causa da pandemia da Covid-19. O medo tem afastado algumas pessoas da doação. Para se prevenir contra o coronavírus, o Emoan tomou todos os cuidados. As cadeiras são higienizadas e estão separadas a uma distância segura. Até as alas de espera foram ampliadas para receber mais doadores. Aleph enfrentou o medo da pandemia e veio fazer sua segunda doação. Não, não. É a segunda vez já durante essa pandemia que eu venho doar já. Ajudar o próximo? Ajudar o próximo, realmente. E assim como ele, várias pessoas se sensibilizaram com a baixa no estoque de sangue. Estou fazendo meu papel social. É importante? Já doei antes, eu sempre, não muito constante, muito frequente, mas eu dou, eu sou doadora. E é importante realmente esse ato de amor, de solidariedade. Mesmo quem já teve Covid-19 pode fazer a doação, mas é necessário esperar até 30 dias após o fim dos sintomas. Quem já se imunizou contra o coronavírus também deve esperar alguns dias para doar. Quem já tomou a vacina, por exemplo, a Coronavac, você pode doar após 48 horas, que são dois dias, né? E a AstraZeneca, após sete dias. Para fazer a doação é necessário levar um documento com foto e estar em boas condições de saúde e peso.